Você já se inscreveu no nosso canal? Aqui a gente fala sobre temas de questão de pele, cabelo e unhas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pós-transplante capilar um ano após realizar o procedimento. O dele foi uma sessão de um dia só com o cabelo, ele tem uma área doadora boa. Não tem nenhum pelo corporal mesclado aqui nessa região. Então, é um caso de calvície grau 6, desde a parte de trás até a parte da frente. O cabelo grisalho é mesclado com alguns escudos. A gente pergunta se pegar grisalho, ele vai nascer grisalho? Sim. Aí ele acaba sendo misturado, porque nessa região aqui de trás, no mundo tem mais escudo e aqui na lateral tem mais grisalhos. Mas vocês veem que a aparência fica bem natural quando a gente mescla. A gente nunca faz um hairline, assim, como se fosse um serrote ou parecendo uma tigela, né? Vocês veem que fica uma aparência bem natural. A parte do hairline da frente, normalmente são cabelos mais de um fio e depois o resto para aumentar a densidade, né? Aqui o cabelo está levemente úmido e tem esse pouco do fundo avermelho, porque ele fez uma sessão de MP para aumentar mais ainda o resultado do transplante capilar. Na verdade, o couro do cabelo normal dele dá para ver exatamente aqui, né? Que aí é uma aparência normal, normal. Como ele acabou de fazer o MP, fica esse aspecto levemente avermelhado. Daí a questão de fazer outro transplante ou não, também tem sempre a questão do gosto pessoal, né? Tem gente que num estado assim acaba fazendo outra sessão e tem casos assim que a pessoa fica totalmente satisfeita. Então, aí, claro que vai além da satisfação da pessoa e do nível de calvície, né? Lembrando que aqui o nível de calvície dele é o grau 6, foi feito, é realizado somente um transplante e sem pelo corporal associado, né? Aí vocês veem que dá para reverter bastante a calvície, mesmo que seja, às vezes, um transplante. E é claro, né? Conforme tem outros transplantes associados, o resultado aumenta mais ainda. E o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri